Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, é com a grande satisfação que a gente está aqui para comentar mais uma questão do nosso projeto 66 dias. Estamos na nossa vigésima questão e hoje eu separei uma questão bem interessante que trata sobre o CPC-16 Estoque, uma questão que caiu na prova de perito da Polícia Civil de Pernambuco aplicado em 2016 pelo CESP. Então você vai perder muito tempo, como sempre, vamos lá direto para a tela, beleza? Então antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que a gente esquematizou a Lei nº 6.404, a segunda versão, está disponível no site do Estratégia. É só procurar lá nos artigos, o Gabriel Rabelo, os últimos artigos que eu publiquei e você vai encontrar, baixar e ser feliz, porque esses assuntos, esses artigos, eles são muito cobrados na sua prova, tá? Então vamos lá para a nossa questão sem perder tempo. Olha só, a questão ela diz o seguinte, os itens que podem ser reconhecidos como custo dos estoques incluem, Então, ela quer saber o que pode ser reconhecido como custo do estoque. Então, beleza, vamos lá. Então a letra A, ela fala o seguinte, o lote de matérias-primas danificados por queda durante seu deslocamento até a área produtiva. Pessoal, olha só, caiu, a matéria-prima foi danificada porque caiu durante seu deslocamento. Isso é uma perda normal ou uma perda anormal? Essa é a primeira pergunta que você vai se fazer, tá? Então, como foi uma queda durante o deslocamento, A gente sabe que é uma perda anormal. Sendo uma perda anormal, a gente vai tratar como o quê? Como despesa na DRE, tá? Despesa na DRE. Se fosse uma perda anormal, seria custo. Mas como é uma perda anormal, vai ser considerada despesa na DRE. Beleza? Então esse aqui não é o gabarito, tá fora. Próxima, letra B. Salários e encargos do almoxarife responsável pelo estoque de produtos em processamento. Então, pessoal, com relação à armazenagem, você tem que ter em mente a seguinte distinção. Olha só. Quando a empresa compra matéria-prima, pode ser necessário que você tenha que armazenar antes de utilizar na produção. Então, o gasto com a armazenagem de matéria-prima matéria-prima, ele é considerado um custo. Agora, o gasto com a armazenagem de mercadorias e produtos acabados, é considerado despesa. Então é muito importante que você tenha esse discernimento em mente. A armazenagem relativa à matéria-prima, porque aí no caso vão ser produtos em processamento, é um custo da mercadoria. Todavia, o gasto com a armazenagem de produto acabado é uma despesa na DRE. E olha o que a questão diz. Salários e encargos do almoxarife responsável pelo estoque de produtos em processamento. Então, nesse caso, como é um almoxarife, está relacionado à armazenagem, vai ser considerado um custo. Esse, portanto, é o nosso gabarito. Gabarito. Beleza? E a letra C, vamos lá. Custo de telefonia, salários e encargos do departamento de compra de matérias-primas industrializáveis. Pessoal, isso aqui é uma atividade administrativa. Portanto, sendo uma atividade administrativa, vai ser considerado uma despesa e não um custo. Beleza? Então, não é o gabarito também. Ele tentou dar uma enganada falando que era o departamento de compra de matérias-primas industrializáveis, mas não tem nada a ver com a produção. Então, vai ser considerado despesas. Beleza? Então, vamos embora. Para D. Fretes e seguros relativos aos produtos comercializados. Então, está falando do frete sobre venda. Pessoal, então o que você tem que saber é o seguinte. Letra D. O frete sobre compra é considerado custo do estoque. O frete sobre venda é considerado despesa na DRE. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante também que fique claro para vocês. Então, olha lá. É considerado o custo do estoque frete seguro relativo aos produtos acabados comercializados? Não. É despesa. Tá bom? E a última letra, a letra E, que fala o seguinte. Encargos financeiros cobrados em relação à aquisição de matérias-primas a prazo. Pessoal, isso aqui, esse entendimento, eu peço que vocês deem uma olhada é no item 18 do CPC16. O item 18 do CPC16, ele fala que quando a entidade compra esse estoque para uma negociação a prazo, que esse prazo ele vai conter juros, né? que é a diferença lá entre o preço que você pagou e o preço que seria à vista. Então, essa diferença, esses juros, ele não é um custo do estoque. Ele vai ser reconhecido como despesa de juros durante o período do financiamento. Tá? Durante o período aí da compra. Beleza? Então, basicamente era isso que a gente queria falar pra vocês. O gabarito da nossa, essa questão ela tá errada. A letra E não era uma questão tão fácil, tinha que ter um conhecimento aí razoável da legislação, né? E de um pouco de contabilidade de custos, mas a gente ensinou um pouquinho algumas coisas que tem que ficar mentalizadas aí pra que você possa acertar. Beleza? Como estão gravando aí domingo, quase 11 horas da noite, eu gravei sentado essa questão, mas o importante é que vocês fixem o conceito. Se gostou, como sempre, deixa sua curtida aqui embaixo que vamos continuar firme no nosso projeto 66 dias. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente se vê, pessoal. Um abraço. Até mais.